E não desiste nunca, Ké? E não desiste nunca! Foi um vídeo, gente, que viralizou nas redes sociais durante o fim de semana. Todo mundo só falou nesse brasileiro que queria voltar pro Brasil. Ah, eu vi! Tá em Portugal. Exato, chegou. Ah, chegou. Seja bem-vindo de volta, meu amigo. Chegou em Recife. Mas ele, olha, ele contou uma luta. Uma luta que estava acontecendo. Pra quem não sabe, na Europa estava rolando, né, gente, uma greve muito grande nos aeroportos. Uma manifestação por conta de direitos trabalhistas, melhoria no trabalho, salário. E aí, é claro que acaba acontecendo muitas coisas no meio dessas greves, né? O pessoal que quer voltar pra casa não volta. O pessoal que tá tentando viajar não consegue. E aí esse brasileiro viralizou porque ele deu uma entrevista numa TV de Portugal. E a forma dele expressar tudo que ele estava sentindo naquele momento, as angústias, o desespero, acabou viralizando porque foi uma reação muito... Eu me identifiquei com ela. Você se identificou, Léo? Roda aí pra gente ver então porque foi engraçado. Vai voar efetivamente. Está aqui no aeroporto a tentar precisamente resolver essa situação. Meu anjo, eu estou com a mesma cueca faz seis dias. Eu não tomei banho, estou fedendo, um absurdo, o meu sovaco está fedendo. E eles não fazem nada, simplesmente nada. Simplesmente fala assim, vamos resolver, vamos resolver. Aí bota um voo, dá o cartão de embarque, cancela. Dá um voo, cartão de embarque, cancela. Eu só consigo fazer cocô em casa. Eu estou preso sem fazer cocô. Muito obrigada, uma imagem muito gráfica da situação deste passageiro, mas é um relato que se estende. Uma imagem muito gráfica mesmo. Muito obrigada, muito obrigada. Ô gente... Aí com o seu ataque fica melhor. É lógico, é lógico. O nome do rapaz, gente, ele é humorista. Anota-se. Ele é humorista, ele faz parte do grupinho do Carlinhos Maia. Ele é uma pessoa conhecida, já tinha muitos seguidores nas redes sociais, porém aumentou muito o número de seguidores dele. Ele se chama Abdias Melo. E aí, por conta desse vídeo que viralizou, essa reação dele contando esse nervosismo, essa tensão... Que te drama dele. Seis dias comendo uma cueca. Nossa, desespero, sem banho. Porque se eles fazem greve e o problema seu é seu. É. Não tem dinheiro, não tem compromisso e tal. Poxa, vida, que pena. Sim, sim. Acaba interferindo em todo mundo. É, na vida de todo mundo. Mas, o final foi feliz que ele já chegou, gente. Enfim, em Recife. Enfim, em Recife. Chegou em casa, fez o que tinha que fazer, tá tudo resolvido. Mas tem gente que é assim, não consegue um banheiro fora de casa. Uma imagem muito grave. É. Pensa, o desespero. Aí, o desconforto de ficar ali seis dias também, né? No aeroporto, pelo amor. Aeroporto, ai. Misericórdia. Misericórdia. Mas, enfim, final feliz para essa história, né? Agora, Leão... Esse aí não teve final feliz, né? É. Você vai contar agora? Pode falar, pode falar. Não, eu vou dar uma notícia aqui de uma amiga querida, inclusive, que eu já comecei a fazer orações, porque o marido dela, que eu conheço também muito bem, ela anunciou hoje, a Silvia Popovic, veio a público, dá essa notícia difícil, né? Dizer que o Marcelo Bronstein, que é um médico, descobriu há nove meses uma leucemia e que ele, todos os tratamentos que ele tentou, não deram certo. Então, agora, eles resolveram fazer, realmente, a cirurgia, né? O transplante. É, exatamente, o transplante. E parece que a Ana, né? Que eu conheci na barriga da mãe, né? Ela com 22 anos hoje, vai fazer a doação, né? Da... Da medula. Da medula. Então, é uma coisa triste, né? Da gente ver, mas, ao mesmo tempo, tem uma esperança grande, né? E a gente fica torcendo pra dar tudo certo, pra dar um beijo. E ela vai dar. Vai dar essa, né? Que ela publicou o vídeo, a gente tem um trechinho, inclusive, pra mostrar. Ela avisou, né? Que ela ia se afastar. Que ela vai se afastar das redes sociais durante o período. Isso aí. Manda aí pra gente ver. Mas eu já tô aqui pra uma notícia que não é tão boa, assim. Desde setembro do ano passado, comecinho de outubro, nós estamos acompanhando uma leucemia no Marcelo, meu marido. Tentamos um tratamento clínico, né? Com quimioterapia, não deu certo. Então, a partir dessa semana, eu me interno com ele no hospital pra fazer um transplante de medula. Nós estamos muito esperançosos. Eu sei que nós estamos num hospital de ponta com esse tipo de tratamento. Os médicos são excepcionais, né? O chefe da equipe talvez seja uma das pessoas que tem a maior experiência em transplante de medula. Então, eu me sinto, assim, muito amparada. Mas eu precisava contar isso pra vocês. Porque, pra mim, tá sendo um momento de passagem onde eu preciso realmente ter força e ser solidária ao meu companheiro de vida, que é o Marcelo, que tá a ele, sim, tendo que enfrentar coisas mais difíceis. E não é fácil, o transplante não é fácil, mas ele é a salvação. É o que vai, justamente, voltar a trazer saúde pra ele. Então, eu queria que você soubesse disso, torcesse, rezasse. Enfim, todas as suas boas energias vão, certamente, chegar, de alguma maneira, ao meu coração, à minha família. E a gente precisa muito disso nessa hora. Querida, um beijo. E se tem uma coisa que ela é forte? É forte. Se tem uma coisa que ela é forte, terá as nossas orações, as nossas preces, as nossas boas energias. Minha história se misturou várias vezes com a história da Silvia. E que família, não? É uma família. E que família esses três? Que família. Vai dar tudo certo. Mas já deu certo. E linda, né? Aquela renda portuguesa que ela tem, é um deslumbre. Sim. Vai dar tudo certo, Silvia. Se Deus quiser. Não, agora vamos falar de outra... Continuar o momento de saúde aqui. Wesley Safadão atualiza o estado de saúde. Plantão médico sempre fica com ele, né? Com o problema de coluna também, que revela que o quadro foi quase irreversível, gente. Após dar um verdadeiro susto nos fãs na última semana, com o cancelamento de vários shows, inclusive em pleno São João, São Pedro, devido às dores na coluna. Wesley Safadão reapareceu agora na web para tranquilizar, graças a Deus, seus admiradores. Já em casa, após receber alta médica, o forrozeiro detalhou para os seguidores o início de todo o seu problema nas costas, o que o afastou aí dos palcos. No dia que ele cancelou as apresentações, foi sábado, dia 25, Safadão era esperado para dois shows na Bahia. Então, vamos ver o relato do cantor aí. O show de Assu, que era uma segunda ou terça-feira, eu travei minha coluna. Uma dor inexplicável, inegociável. Só quem tem hernia de dia, uma hernia de estruza, como é o meu caso, pode sentir e imaginar a dor aqui que é, né? Que até para respirar dói demais. Então, eu consegui fazer o show da terça, da quarta, da quinta. Na sexta-feira, em Campina Grande, o Denis, o DJ, tocando lá no São João, e eu no camarim chorava com muita dor. Eu fiquei o camarim inteiro chorando ali. Não conseguia respirar, me desesperava, porque quando eu tentava respirar, doía. E foi quando eu disse, não, cheguei. Fui para Fortaleza, fizemos uma ressonância no sábado. No domingo, vim para São Paulo, tratar com o doutor Francisco Sampaio, que é um médico especialista em coluna. Onde ele entrou com algumas agulhazinhas pequenininhas, normalmente isso aqui, sei lá, que vai, entra aqui nas costas, vai direto lá do disco, que ele faz um bloqueio da dor. Depois desse procedimento, já 85% das casas, a pessoa já fica sem dor. Mas ainda continua com o mesmo problema, resolve a dor. Mas o problema ainda existe, né? Nesse momento, estou sem dor, tá? E o que aconteceu? Na terça-feira, acordei sem dor. Opa, vou tomar os cuidados, vou andar devagarinho, e tal, passos lentos, quero fazer caruaru. Então, voltei para casa, dormi em casa, acordei, tomei meu banho, tirei uma foto, hoje tem caruaru e tal. Gente, depois dessa foto, a minha perna, eu não sentia minhas pernas mais. E eu não tinha tido essa sensação ainda de dormência aqui por baixo. Aí avisei o médico, que era o que eu estava sentindo, ele disse, ó, vem para cá que esse sintoma aí é novo, está muito alto e tal, é perigoso. Vem fazer uma ressonância. Foi onde na ressonância eu vi que tinha parado mais, nessa nova ressonância que a gente fez. Então, assim, já estava de saída de casa para ir para caruaru, passei no hospital para verificar, fazer uma nova ressonância, e o médico disse, ó, você não tem condições. Isso é muito perigoso, você sair de casa, porque pode agravar, ser irreversível, né? Meu Deus, que desespero. Chorando no camarim, com o público esperando. É só quando ele fala da injeção. Nossa, eu? Uma injeção desse tamanho? Desse tamanho. Ah, e não sentir as pernas, né? Imagina, você tira uma foto, e você movimenta de alguma forma. Sim, sim, ele está bem melhor. Tanto que ele fez esse vídeo, justamente porque ele já está um pouco melhor. Falando bem, né? Ele já segue o tratamento, ele ainda não retomou as atividades, não foi liberado para voltar aos palcos, mas ele está acompanhamento, né? Está com acompanhamento médico, e ele falou que assim que possível, quando o médico liberar, ele já avisa todo mundo. Eu fico sempre lembrando daquele comercial, ele saltando em cima do carro. E por pouco, ele falou que poderia ser irreversível, então foi no limite. No limite da situação. Que ele está agora bem melhor. Já venho, gente. Daqui a pouco você volta, menina. Continua o Platão Médico? Temos uma demissão. Chamei vocês de pesados. Ai, mas olha, essa demissão, normalmente quando a gente fala de demissão, a gente fala de uma forma muito negativa. Sim. Mas dessa vez, é como consequência. Não, é consequência. É consequência. É aquela frase, pediu. É, sabe o fez por onde? É. Então, fez por onde? E já tem um tempo, não é de agora, nós estamos falando do humorista Léo Lins, do SBT, que trabalha no programa do Danilo Gentili. E, na verdade, a gente nem ia tocar nesse assunto aqui hoje, porque ele é o tipo de pessoa que a gente não tem que dar palco. Porém, como é uma demissão, acho que é necessário, né, falar, porque o SBT teve uma atitude muito correta, Léo. É, eu nunca entendi, na verdade, o humor daquele programa. Eu não sei quem é esse moço. Então. É um loirinho que é casado com aquela moça aí, ó. Ele faz parte do elenco de apoio também ali, com o Danilo Gentili, né? Ele participa de algumas brincadeiras, de algumas dinâmicas, tem algumas entradas, ele faz algumas matérias também, já fez algumas externas, conversando com alguns, né, entrevistando, etc. Porém, ele tem um humor que não é engraçado. Ele ofende, não é humor, né? Começa por aí. O que que acontece, gente, é que viralizou também no fim de semana um vídeo do Léo Lins fazendo uma piada, e eu não falo nem piada, ele realmente ofendendo, né? Crianças que têm hidrocefalia e que essas crianças são assistidas pela ACD. E nessa piada, ele junta tudo isso, a ACD e essas crianças que têm hidrocefalia. Por conta disso, né, o SBT... O Teleton. O Teleton inteiro. Que é uma campanha importantíssima e necessária. Sim. Né? Por conta disso, ele foi demitido. A notícia foi dada primeiramente pelo in-off do IG e foi confirmada também pelo portal Natalinha com a assessoria do SBT. Ao que parece, depois que esse vídeo começou a circular nas redes sociais, chegou na direção do SBT, que se incomodou. E não é a primeira vez que isso acontece. Num outro episódio também que ele fez. Você não teria como não se incomodar, né? Porque... Não tem como. É um absurdo. Foi pesado? Eu não vi. Também não quero ver. É muito pesado. Não quero ver. Não precisa ver. A questão é essa. Não precisa ver. É importante a gente saber o contexto do que ele fez, que não é legal e não se faz. Ele pegou pacientes com uma deficiência e ele fez uma piada julgando aquelas pessoas, sabe? E ainda juntou com a ACD, que é algo extremamente sério. Tão sério. Tem coisas que não se brincam. Não se brinca. Não tem como brincar. Não é engraçado. Não é engraçado. Não é engraçado. É só grosseiro, agressivo. Então é aquela coisa. Não é assim a vida, né? Não é assim. Você fala o que você quer, você não tá nem aí, você não tem responsabilidade. Tem consequência. Claro. E ele atinge muitas pessoas. Ele tem muitos seguidores. Então no sentido dele ter responsabilidade com o que ele fala, é o mínimo que precisa ter. E ele não tem. É um tipo de humor, tipo ele, aquele negro de... Também. É que eu não consigo entender. É ser agressivo. É só isso. Eles acham que isso é engraçado. E não é, né? E não é. Então o moço foi desligado da emissora. Foi, foi desligado. Desligado da emissora por conta dessa atitude péssima e deplorável. Agora, gente, mudando de assunto, vamos falar da Drica Moraes? Porque ela decidiu falar sobre Jade Picoum. Mas eu concordei com ela. Você concordou, Léo? Eu concordei. Ela foi questionada com a escalação da Jade em travessia. A Drica, o Patrícia... Ela tá na novela também? A Drica não. Ela tá. Ela faz a mãe do Chay Sueli, que vai ser o namorado da Jade. Perfeito. É, a mãe do Chay. E aí ela falou o seguinte, ó, gente, abre aspas. Tento não ter preconceito com as coisas a princípio, até que a pessoa me prove o contrário. Sou um dinossauro já. Na minha época, tinha que fazer teatro, ter experiência de palco. Hoje, os tempos são outros. Não dá pra ver com tanto preconceito. As pessoas podem nascer, podem nascer um grande talento vindo de um meio digital. O pessoal vai ter que ralar. não vai poder fugir disso. Eu achei também que foi... Tranquilo. Quer dizer, é... Foi tranquilo. Não é? O que tá na cabeça é de todo mundo. Todo mundo diz assim, é esquisito, é. Pode ser? Tem um fio da lei? Foi. Pode. Pode ser. Mas na minha... O meu caminho é outro, né? O caminho que eu fiz foi outro. Mas eu sou um dinossauro. Ela se posicionou e ao mesmo tempo foi delicada. Não atacou, não foi grosseira. Não foi educada. Até porque ela vai ter que contracenar. E tomara que a Jade perceba que tá contracenando com uma das maiores atrizes do Brasil, né? E possa aprender com ela. Serão colegas de núcleo. Sem humildade pra aprender com ela. Imagina, primeira novela, Drey Camorais ao seu lado, assim, né? Eu acho... Nossa, eu sou apaixonada. Apaixonada por ela. É uma dinossauro, né? Você lembra ela fazendo o Violente Miranda? Nossa! Chica da Silva. Claro. Gente, que maravilha. Ela boa, Léo? Nossa, sim. Boa. Nossa, eu sou apaixonada. Eu até me arrepio quando eu falo dela. E por esse? Você é apaixonada também? Olha, eu gosto dele. Eu achei ele simpático. Já trabalhei com ele. Ele chegava de helicóptero. Nossa! Porque eu fazia a rádio 98 do Rio. Com ele, ele vinha de helicóptero, baixava lá no Rio de Janeiro. Quem era? Aí tinha um substituto esperando enquanto ele não pudesse chegar. Caso? É, caso ele não chegasse. Tinha um rapaz contratado pra fazer o programa até ele chegar. Aí ele chegava já. Isso é. Mas ele costumava não chegar, tinha? É, muitas vezes ele atrasava, não chegava. O helicóptero não conseguia baixar, tinha umas coisas assim. E o... Esse mar, o metrô paralisou aqui, ó. Tá parado. E a gente não era. O programa comendo. Uma vez na gente teve um motoboy foi me buscar. Eu larguei o carro, o motoboy foi me buscar. Ele na garupa do motoboy, com o figurino. O figurino aqui. Chegou inteiro o figurino. Com o figurino. Cheguei, porque teve uma paralisação monstra. Eu achava isso muito engraçado. Manda um motoboy com dois. Ainda falei, porque um me leva, o outro leva o carro. Eu achava isso muito engraçado. Mas como era sistema globo de rádio, aquela coisa, é assim, entendeu? Tem essas pessoas que têm esse... Então, aceitava. No último sábado, agora 2 de julho, o apresentador em questão, André Marques, que esteve pela última vez nos estúdios da Globo no comando do É de Casa. Ele aproveitou lá o momento, fez um desabafo, ele que não tem mais contrato com a emissora e tal, depois de 30 anos de casa, durante a atração que foi exibida nesta manhã, na manhã de sábado, ele quebrou o protocolo diante de seus colegas e abriu o coração ao falar o seguinte. São os caminhos da vida e a gente torce, fica orgulhoso. A gente já entrou em projetos que outras pessoas começaram e depois saíram. Um chegando, outro saindo. Começou ele falando sobre sua trajetória na emissora. Vamos ver, vamos ver. Teve um bom tempo. Teve um bom tempo. Falou. E é sempre assim, nunca é demitido, né? Nós tivemos uma conversa maravilhosa de comum acordo e tal, enfim. E é o namoro que pode voltar. É o namoro que pode voltar. E para que que, e para papá. Meu Deus. É até esquisito essa situação na Globo, né? É. Todo mundo sai amorosamente, mas depois de um mês começa a falar um pouquinho. É, mas é porque tem o grupo Globo, né? Então sai daqui, vai pra cá, vai pra lá. Então é isso. Puxa aqui e puxa lá. É. E sai e puxa lá. Então sejam felizes enquanto durar esse amor. Boa, boa. Boa, boa. 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 Boa.